Música Grupo Devoto Jesus Divina Misericórdia, Hala Visita Bá Avô Maria, Novo Simão, Nihela Fátim e Ahera. Grupo Devoto Jesus Divina Misericórdia, Nebeli Dera, Rússi Padre Evaristo da Costa Soares, Hala Visita Bá Avô Simão, Novo Maria e Aldeia Móris Fon, Sucu e Herra, Posto Administrativo Cristo Rei, Município de Lim. Relaciono ao pacote Informação Nebel Fosai Rússi Zemeni e Aloron Lima, Fulho em Fevereiro, Tinane, Cunabá Avô Simão, Novo Maria, Nihela Situação, Novo Condição Móris, Padre Evaristo da Costa Soares explica, Objetivo Rússi Zirne Visita, Atorrei Direitamente Avô Simão, Novo Maria, Nihela Condição, Nihela Fátim. É condição idade, Ita tem que tudo um queda, Tamba, Itaantarei Cernayro Anénia condição, Feric noca tua zona, No Cernayro, Alabelet, Tulun Cernayr Nihela, Então, Ami rola a ihan siranebe maka bele, Mais tulun sir SIM NAI & ha I ya tempo, Noamiharei Cognizione 08-bis, Itaarei ranhãe sang, Ladigno ba Emma, Móris, A igreja Maria e a igreja Simão, e a igreja Simão, que não é o que está com Deus. A igreja Maria, também a igreja Simão tem que se livrar a igreja. A igreja Maria, também a igreja Simão, em que se livraram a igreja, Eu sou o meu pai e o meu pai e a minha mãe, eu sou o meu pai e a minha mãe, eu sou o meu pai e a minha mãe. Eu sou o meu pai e a minha mãe, eu sou o meu pai e a minha mãe. Padre Evaristo Soares nos informa que o governo e o plano é o centro da Embraer Vulnerável, Igreja Pronto, Serviço Amutuk, Rodifão a assistência para o Mestre e Moris Vulnerável. Eu sou o meu Eu sou o meu pai e o transporte geralmente pra gente, ou então E não há todas as pessoas a que estão mortas, o que não tem MUs. Nunca se organiza mais o Misericórdia. Ainda seja, eles estão nos animados a talento. Eles não tem muita capacidade de amor com o homem. Mas o Misericórdia parece que a família está acabelecida com preocupações de Deus. Além disso, a Valu María tem a presença de vosso grupo Devoto Jesus Divino, Misericórdia. Amo Cleutona, Nenê, que não me mandou. Sim, sim. Ah, eu contente. Não me mandou. Sim, sim. Amo, não me mandou. É, avô. Nenê, que eu mandou. Não me mandou, não me mandou. Amo ser mãe também. Avó Maria, origem, posto administrativo Remesiu, município Aileu. Novo Simão, origem, russi ilimano, município Manatuto. Equipo Cobertura, Diemén.